Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abrir os Mustard Trucks, os carrinhos que o carrinho escolheu, que são bem diferentes dos carrinhos comuns, que são maiores. Vamos mostrar para os amiguinhos em casa? Esse e esse. Ele tem uma coloração assim mais clara, parece aqueles carros de deserto e esse outro ali parece assim mais radical, tem umas pinturas assim ó, forte. Vamos abrir esses dois? Sim. E depois eu vou brincar bastante com ele, né? Sim. Então tá, vamos abrir, hein? Qual você quer abrir primeiro? Esse. Esse? Esse aqui, a embalagem fala que o nome dele é Gungster, Vest, Race, Ace. Você quer abrir esse então primeiro? Sim. Vamos lá. Vê, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Que bonito, né filho? Ele é fechido assim nos lados ó, parece que tem um amortecedor, né? Hummm. Ah, nós podemos fazer uma corrida, hein? Vê quem chega primeiro. Vê, vem. Hummm. Muito bonito. Olha só. Não. Que bonito. Quem chega primeiro. Quem chega primeiro? Hummm. Linha reta. Vai. Já. Tem tipo uma meleca em volta, olha só. Que roda bonita. Hã? Deixa eu ver o teu, vamos trocar? Hummm. Olha esse agora. Olha esse outro aqui. Que bonito também, as rosas dele. Parece metálica. Vamos abrir esse outro? Hummm, pessoal em casa. Vamos abrir esse aqui agora, hein? Esse aqui o nome ó, é uma Land Rover. E esse aqui eu não sei dizer, mas é uma Mercedes. 75 Unimog, eu não sei como é que fala, né? Mas é uma Mercedes. Esse aqui, esse aqui já tem uma pegada mais de deserto, né? A coloração dele. Quer me ajudar a ver? Sim. Vamos lá, vamos puxar aqui. Viu? 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 Esse aqui. Viu? 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 Viu. Viu? Né? Viu? Viu? roadinho. Viu? Viu. Rua? Olha que bonito. Viu? Viu? Percozinho. Viu? Verde. Viu Rua? A curva aqui ó. Ele balança, gente. Olha que bonito. Viu? é isso, nós montamos uma pista simples a pista do monster truck tem que ser dupla porque como as rodas são grandes ela tem que correr dentro de duas pistas certo? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 4, 2, 3, 4 de corrida, quem tu acha que seria o campeão desses quatro esse aqui é o melhor de todos esse é o melhor de todos? é o clássico então vamos ter que montar uma pista bem diferente para eles sim aqui para a gente fazer uma rampa aqui a gente divide a gente tem um lugar aqui ó a gente divide, pega um balo e daí rampa para cá outra pista rampa para cá para que eles saltem então a gente bota aqui daí pega um balo e depois vai para cá e daí aqui a gente ira essas duas pistas bota a rampa aqui e outra rampa aqui e daí pega um balo o monster truck aqui são e a gente pode botar para caírem dentro de uma poça d'água fica bem legal aqui no meio aqui no meio de uma poça d'água? sim então você acha que esse aqui vai ser o campeão eu vou torcer por essa meleca aqui ó esse tipo de meleca que tal e o papai vai torcer para esse e a minha e mãe vai torcer para esse né então tá vamos fazer então falta o do francisco temos que escolher um francisco vamos comprar outro no monster truck é excelente ideia comprar mais um tá faltando né a família é composta por cinco e nós só temos quatro vamos precisar comprar mais um às vezes somos cinco uhum nós somos cinco tá faltando um carrinho para ver um, dois, três, quatro só quatro só falta mais um para comprar um não tem mais nenhum monster truck aqui em casa só tem esses quatro eu acho que não vamos procurar tem mais um monster truck tem mais um antigo sim ah é tá pegando ela pra mim vamos arrumar aqui e nós vamos fazer um campeão ah tem esse bonito aqui que você ganhou da titia é a titia alestra foi a titia alestra que deu nossa agora tem cinco hein eu posso ficar com a sua caseira louca aqui ah olha só que estilosa aqui então pra você que é esse que é o Francisco e a Fabiola pode escolher um dos dois e eu fico com esse aqui vamos fazer então super campeonato hein então é isso galera nós vamos organizar uma pista bem legal diferente tá com uma rampa fica ligado no canal se inscreva para você não perder nenhuma das nossas aventuras porque muita novidade vai vir aí hein então fica com a gente tchau até mais tchau ui ui oi 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 o oi 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 o o o A CIDADE NO BRASIL